A traseira do carro permaneceu intacta, mas a frente ficou completamente destruída. No veículo estavam duas pessoas. Segundo o próprio motorista, ele dormiu ao passar por esse trecho da Avenida Beramar, no centro de Vitória. O carro acabou batendo de frente no poste. E a batida foi tão forte que a proteção chegou a sair do lugar e a luminária acabou caindo. O veículo, inclusive, pegou fogo. De acordo com as testemunhas aqui do acidente, o veículo vinha trafegando, o condutor, segundo ele mesmo, cochilou o volante, perdeu o controle, colidindo com o poste. Logo em seguida, o veículo começou a pegar fogo. Quando nós chegamos ao local, ele ainda estava apresentando um incêndio. Estava com bastante fumaça, a gente jogando extintores, utilizando vários extintores, mesmo assim a fumaça persistia. Com o impacto da batida, as duas pessoas que estavam no veículo chegaram a desmaiar. Motoristas que passavam pelo local do acidente pararam para ajudar as vítimas. Este bombeiro militar, que está de férias, foi um dos primeiros a chegar e ajudou a retirar os dois homens do carro. Tiramos o carona e depois fomos para o motorista que o carro voltou novamente a pegar fogo. A população ajudou bastante com os extintores e foi dessa forma que nós conseguimos retirar as vítimas. Em seguida, o corpo de bombeiros chegou e controlou o incêndio por completo. Pó de Serra foi jogado na pista para cobrir o óleo que vazou do carro. Já as vítimas foram socorridas para o Hospital São Lucas. Por causa da batida, esse trecho da avenida precisou ser fechado por quase uma hora.